Após fora de Elizabeth, Nathan tem três paqueras em Quando Chama o Coração. Parece que a fila vai andar depressa para Nathan e Kevin McGarry na nona temporada de Quando Chama o Coração. Após levar um fora da professora Elizabeth, pois ela escolheu o empresário Lucas como namorado, o agora bigodudo policial estará livre na pista, com três paqueras na mira. O ator Kevin McGarry falou sobre o futuro de Nathan em entrevista ao podcast Homework Happenings. Sem entrar em muitos detalhes sobre o que vem pela frente para preservar o elemento da surpresa nos novos episódios, ele apresentou uma prévia das possíveis escolhas do coração de Nathan. Em tese, são três cruzes no pedaço próximas de Nathan, a cabeleireira telefonista Fiona Millera, enfermeira Faith Carter, e a misteriosa nova personagem Mysoul. Mysoul chega na cidade e se aproxima de Nathan porque talvez esteja fugindo de algo do passado, falou McGarry. Em relação a Faith, os dois solteirões de Hopi Valley têm uma coisa em comum, o fato de trabalharem como socorristas. Isso pode fazer com que se identifiquem um com o outro. E Nathan tem um bigode no começo da nona temporada e não final ele está sem, então alguém raspou em uma barbearia. Continuou o ator a soltar pistas. São três cenários, mas há a possibilidade de Nathan não escolher nenhum também, pois os sentimentos dele por Elizabeth não vão desaparecer em um estalar de dedos. Isso acontece. Nos Estados Unidos, a nona temporada de Quando Chama o Coração estreia em 6 de março. Esse foi o vídeo de hoje pessoal, se inscrevam no canal e deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos. E se inscrevam no canal e deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos. E se inscrevam no canal e deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos. E se inscrevam no canal e deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos. E se inscrevam no canal e deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos. E se inscrevam no canal e deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos. E se inscrevam no canal e deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos. E se inscrevam no canal e deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos. E se inscrevam no canal e deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos. E se inscrevam no canal e ative o sininho para mais vídeos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto